Hello gente! E já começa o vídeo assim, maquiada, porém está faltando algo. Está faltando o que? Está faltando blush. Então no vídeo de hoje eu vim testar com vocês blushes, os blushes novos da Marisade, que são esses blushes líquidos. Eu estou bem curiosa para testar, porque essa embalagem é bem diferente, vou mostrar para vocês de pertinho. Essa é a cor Grace, e reparem na tampa da embalagem, cada tampinha tem uma cor diferente que representa a cor do produto. Então essa é a cor mais clara, que é a cor Grace. Eu vou mostrar para vocês todas as cores. Eles vêm nessa embalagem, super diferente, que ele tem uma esponjinha aqui embaixo, e aqui vai sair o produto para poder aplicar no rosto. Uma coisa interessante sobre essa embalagem, que a Mari falou bastante no Instagram dela, é que esse aplicador não é próprio para aplicar no rosto. Então o ideal não é vir com o produto direto no rosto. É você... Nossa, já quase ia sujar. É você colocar um pouco na mão, em algum lugar, em alguma plaquinha, e vir com um pincel aplicando no rosto. Ela lançou quatro cores diferentes. Eu vou mostrar para vocês uma cor de cada vez. Uma coisa sobre esse produto, ele tem óleo de semente de jojoba e óleo de argã, e é super pigmentado. Então eu vou começar aplicando a cor Joy. Não, vou começar pelo mais clara. Vou começar aplicando a cor Grace. Um rosinha super delicado. Ela falou que o ideal é você aplicar na mão, espalhar, esquentar o produto, antes de vir aplicando no rosto. Espalhar bem no pincel. E daí a gente vem aplicando aqui, ó. Olha essa cor. Vou até aplicar um pouco mais, para vocês conseguirem ver na câmera. E eu estou aplicando em cima da pele, já selado, só eu passei base corretiva e pó, e dei uma leve espirrada de bruma, para deixar a pele um pouco mais úmida, para fazer a aplicação. Olha só essa cor, gente. Que rosa bonito. Essa é a cor Grace. Um rosinha super sutil. Eu não tenho nenhum blush, assim, dessa cor, com essa textura. Ele já está bem sequinho na pele. Super pigmentado mesmo, com pouco produto. Ainda sobrou bastante produto aqui. Eu já consegui essa cor. E eu achei mais interessante, que conforme você vai aplicando, você vai conseguindo deixar ele mais pigmentado. Então, se você quer ele mais sutil, é só aplicar menos produto, ou dependendo do seu tom de pele, se a sua pele for bem clarinha, com pouco produto você já vai conseguir pigmentar bastante. Eu achei um rosinha bem chiclete, mas aqui na minha pele eu até fiquei com medo dessa cor, por ser bem rosinha, essa cor não ficar tão bonita no meu tom de pele. Mas eu achei que super funcionou. O que vocês acharam? E agora a gente vai para a próxima cor, que é a cor Peach. E agora aqui, com a pele limpa de novo, para a gente poder aplicar o Peach, que é esse laranjinha. Ele tem um tonzinho mais de laranja. O primeiro ele é mais rosado, esse é mais alaranjado, que é mais indicado para peles de tons mais claros. E as outras duas cores, que é indicado mais para a pele, de tons mais escuros, que elas são mais escuras mesmo. Eu vou aplicando eles aqui no final, eu falo para vocês o que eu achei, mas até agora eu estou gostando bastante. Achei a textura bem fina, então ele não cria camadas na pele. Vamos ver para a aplicação do próximo, que é a cor Peach. A mesma coisa, ele vem com essa esponjinha, parece uma borrachinha, na verdade, é diferente de uma esponjinha, de uma esponja assim, é tipo uma borrachinha. Essa é a cor Peach. Essa segunda cor é o Peach, ele é mais alaranjado, ele puxa bastante para esse tom de laranja, bem sutil, e as cores não tem cintilância nenhuma, são totalmente opacas, todas as cores. Esse já é um tonzinho mais alaranjado, um tom que eu gosto bastante. de você conseguir esfumar. O pincel ajuda bastante, esse daqui é o MS3, porque ele é mais fofinho, você pode procurar um pincel de blush mesmo, que seja mais fofinho, que daí fica mais fácil de esfumar. Olha essa cor. Vou aplicar aqui dos dois lados. Está dando um pouco de trabalho, pôr e tirar essa base, tá? Porém, assim fica melhor, assim vocês conseguem ver todas as cores. E esse daqui é o Grace. O interessante de blush líquido, é que você consegue o efeito super natural. Aqui eu estou com bastante base, tudo mais, bem maquiada, mas se você for fazer uma maquiagem mais leve, algo que você nem vai utilizar a base, só corretivo, que super funciona. Outra coisa também, é que eu não estou com contorno, e nem iluminador, que é para mostrar mesmo como que fica o blush. Agora vamos para os próximos. E agora a gente vai para a próxima cor, que é a Joy, que ele é mais avermelhado, essa cor aqui, bem intensa, bem pigmentado. Na verdade, todos são bem pigmentados, só que um são mais claros, e esse daqui é um pouco mais escuro, que é ideal para peles mais escuras. Inclusive, quando a Mari mostrou o vídeo de lançamento, ela utilizou em peles mais escuras essas duas últimas cores, que é a Joy e a Fate. Essa é a Joy. Nossa, ele é um rosa bem intenso. Terceira cor, o Joy, esse vermelho bem pigmentado. Achei linda essa cor, gente. Olha como ele é um vermelho bem intenso. Tem um cheirinho bem suave de argã. Nossa, olha essa cor. Olha essa cor aqui, gente. Esse daqui, ele na pele, ele está tipo um rosa, bem mais intenso, bem parecido com o Grace, só que mais pigmentado, próprio para pigmentar mesmo, em tom de pele mais escura. Ele me lembra um pouco o Berry Kiss, o Stick. Essa parte de você espalhar o produto aqui na mão, de você deixar o produto bem uniforme no pincel, é bem essencial na hora da aplicação, senão a chance de você acabar marcando é grande. Ou você vem com os dedos assim, dando batidinhas, acho que também vai funcionar. Mas por ser um produto extremamente pigmentado, eu já exagerei aqui. E agora eu vou aplicar a cor Fate, que é a última cor. E agora sim, a gente vai para a última cor, que é a Fate, que é essa bem mais escura, parece um marrom, um nude. Essa cor. Nossa, que cor bonita. Quarta cor é o Fate, esse tom de marrom super lindo, mas na pele vocês vão ver qual cor que ele vai ficar no final da maquiagem. Espalho bem aqui, ó, o produto na minha mão, para eu deixar todas as cerdinhas do pincel bem uniforme. E mesmo assim, a gente ainda dá aquela manchada. outra coisa que é interessante falar também é que minha pele está com base, corretivo e selada. Então ele não está abrindo, gente, achei muito legal isso. Que alguns produtos líquidos, cremosos, tem que tomar muito cuidado, porque alguns eles acabam abrindo a base de baixo, quando aplico pó ou algo assim. Nossa, é muito pigmentado. É, preciso bem pouco produto. eles acabam abrindo a base de baixo, se você, dependendo do pincel que está aplicando, se a mão estiver muito pesada ou também dependendo do produto. Às vezes o produto, ele não é muito bom para ser aplicado em cima da base selada. Já esse aqui, ele é super sequinho, ele se adapta muito bem, mesmo com a base já selada com pó. Bom, o que eu achei das cores e dos produtos? Achei as cores bem bonitas, porém realmente ela fez uma coleção pensando em outros tons de pele. Essas duas cores, as duas primeiras cores que eu mostrei são mais indicados para tons de pele um pouco mais clara e essa daqui para peles mais escuras, elas vão pigmentar melhor numa pele mais escura do que essa daqui. Inclusive pela quantidade de produto, as duas primeiras, eu apliquei praticamente a mesma quantidade de todos, dos quatro. Só que as duas primeiras, como elas são mais claras, elas ficaram mais sutis e as outras que são mais escuras, elas ficaram bem pigmentadas e teria que aplicar muito menos produto para conseguir assim uma pigmentação, para não deixar muito assim evidente. Eu gosto assim, né? Vocês sabem. Então eu acho que dependendo do seu tom de pele, se você for do tipo mais clara, você deve apostar mais nas cores mais claras na Grace ou na Peach, que as duas são bem diferentes, uma é bem rosada, a outra já puxa bem para o pêssego, é bem evidente, a diferença das cores. E essas duas aqui são para tons de pele um pouco mais escura. A performance do produto eu gostei bastante, porque eu sempre aplico pó na pele, dificilmente eu aplico só a base e fico, a não ser que for uma base muito mate, muito seca, que eu não vejo necessidade de selar com pó. Mas a maioria das maquiagens que eu faço, eu sempre selo com bastante pó. E utilizar um blush que seja líquido, que não abre a base depois de ter aplicado o pó, é muito bom. e ele abriu zero, gente, olha que eu passei várias camadas aqui, teve muito produto aqui, inclusive a primeira pele ficou melhor, as outras eu só fui fazendo remendo. Acho que a Mari Saad investe bastante nisso para ter bastante qualidade nos produtos. Tem um cheiro bem suave de argã, eu senti um cheirinho bem suave de argã, porque ele tem óleo de argã na composição, óleo de semente de jojoba e óleo de argã, eu senti um leve cheirinho de argã. Aí lembrando sobre a embalagem, como a Mari falou, que não deve ser aplicado essa esponjinha direto no rosto, então você tem que fazer da forma que eu fiz. Coloca em algum lugar e vem com o pincel aplicando ou com os dedos também, acho que vai funcionar. Principalmente se você tiver com uma maquiagem mais natural, algo que você não vai aplicar muito produto e só quer dar uma corzinha, vir assim com os dedos, eu acho que super funciona. O preço dos produtos pelo site da Oceane mesmo, que é onde a Mari Saad vende os produtos dela, foi R$44,00 cada um. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês vão me ver usando mais vezes com outras combinações de maquiagem. Inclusive, ela falou que dá pra utilizar nos lábios também, estou bem curiosa pra testar esses daqui nos lábios, acho que vai ficar bem bonito e como sombra. E eu acredito que dê mesmo, porque ele é um produto que seca, ele fica bem mais sequinho que o stick, o stick ele fica ainda um pouco com aquela textura cremosa, aquele efeito cremoso. A diferença do líquido é que ele fica mais sequinho, então você vê que a pele tá mais mate, ele não tem aquele aspecto cremoso, aquele aspecto de pele molhada, de pele úmida, ele fica bem mais sequinho mesmo. Você pode aplicar, não transfere e fica sequinho. Ah, é bem interessante isso de que não transfere, não tá saindo nada, ele já tá bem grudadinho na pele. Então é isso, gente, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal se você gosta de maquiagem e deixa seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, de mostrar no produto que não é o vídeo ensinando muita coisa e mais falando sobre o que eu achei do produto, a minha experiência, e aqui é primeiras impressões. Pode ser que conforme eu for usando eu vou ter mais coisa pra falar sobre os produtos, mais pontos positivos ou negativos. Eu tenho que testar mais vezes. Esse foi um vídeo bem de primeiras impressões abrindo aqui com vocês. Inclusive, estava me segurando pra não usar antes pra poder deixar pra testar aqui em vídeo. Então, um beijo e até o próximo. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!